Abrimos a edição de hoje falando de auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro editou nessa segunda-feira decreto que estende o benefício por mais três meses, incluindo pagamentos em agosto, setembro e outubro. Segundo o Ministério da Economia, os valores vão ser os mesmos que já estão sendo pagos no auxílio de 2021, que estava previsto para se encerrar neste mês de julho e, portanto, então foi prorrogado. Vamos ver o que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes disseram após a assinatura do decreto. Juntamente com o Senado, estamos prorrogando o auxílio emergencial por mais três meses, agosto, setembro e outubro, enquanto acertamos o novo valor do Bolsa Família para o ano que vem. Esses três meses de adicionais agora, então vão ser sete meses de proteção aos mais vulneráveis brasileiros, isso aí na verdade é para dar essa proteção enquanto atingimos a vacinação em massa da população brasileira. De acordo com o ministro da Cidadania, João Roma, o governo prepara para novembro o novo programa social do governo federal. A ideia é que assim que terminar o auxílio emergencial de 2021, as famílias de baixa renda já se beneficiem deste novo programa.